E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Modo escuro, hein? Também na Play Store, vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui já no aplicativo, vamos lá? Play Store, ok? Vamos deixar ele escuro, hein? Você vai clicar aqui nos três isquinhos do lado superior esquerdo, depois você vem em configurações, tema, nos temas, você tem a opção de claro, como já está, tema escuro, ou definido pelo recurso economia de bateria, hein? Bacana, hein? Vamos lá? Tema escuro, deixa eu voltar aqui, olha aí pessoal, bacana, hein? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, hein? Muito bacana esse tema escuro, pessoal, é isso aí, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis da Lã, fui! É nóis da Lã, fui!